oi pessoal mais um vídeo do canal tudo pra você e finalizando aqui a correria de casa chegou hoje uma comprinha que eu fiz eu resolvi comprar pela internet porque na correria é não deu não e não entendeu e não ia dar para mim poder ir na loja física comprar e aí eu comprei pelo site chegou super rapidinho vou deixar o instagram deles aí para vocês é a primeira vez que eu compro nessa nessa loja tá bom e é isso tem tudo para sua festa e tem bastante tem bastante coisa lá gostei demais e apostei nessa loja e eu vi algumas coisinhas vou abrir aqui eu vi algumas coisinhas lá e depois eu vou comprar para sempre deixar aqui porque às vezes é tá tá no precinho bom então às vezes não compensa você ir num lugar mais longe pagar condução e o frete não foi caro deixar aí pra vocês tudo direitinho e eu já comprei algumas coisas que eu queria mesmo e que eu sabia que também é já era a cor que eu queria a cor tudo certinho e para ir na loja não achar aquela frustração vai numa loja vai não em outra então já que lá tinha eu peguei comprei achei legal vamos ver se eu comprei certo né eu para comprar as coisas erradas pela internet é comigo mesmo não é tudo mas eu tô vendo que eu comprei um negócio errado aqui ó mas bora lá ai meu Deus do céu olha o tamanho nossa grande será que é vamos ver que eu faço então eu queria essa cor aqui ó tá vendo e eu acho que vai ficar legal se o bolo aqui ficar sobrando eu coloco uns brigadeirinhos aqui e aí só comprei esse eu não sei o nome disso aqui deixa eu ver é que que borde o diâmetro 32 a eu acho que era esse aqui mesmo é que o bolo vai aqui né então aqui fica fica para fora esse daqui ó eu paguei esse valor aí ó eu vou colocar o nome aí para vocês é um rosinha bem claro rosinha tá é rose rose gold e eu comprei esse esse pratinho aqui descartável comprei assim coisa pouquinha só para mim quando eu fazer o que eu tenho que fazer e o que eu queria comprar mesmo que eu olha que fofura gente ó olha que fofura olha que doçura só não comprei mais porque depois é depois eu vou comprar oi tá aí ó eu vou comprar mais algumas coisas olha que fofura deixa eu abrir para vocês e aí depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer eu vou colocar uma foto lá no instagram então eu vou deixar meu instagram aí para vocês verem o que que é que eu vou aprontar aqui em casa aqui quando o pessoal faz aniversário é eu mesma deixa eu dar pausa aqui rapidinho bom eu estava falando com vocês quando todo mundo faz aniversário aqui inclusive eu e eu eu mesma faço meu bolo eu faço bolo da das meninas e eu tenho que falar baixo aqui porque tem uma orelhinha que tá lá fora na hora externa a orelhinha em pé para ver que eu tô gravando sabe olha só que fofura colocar um brigadeirinho aqui ó tá vendo e combina ó combina com tudo ó com qualquer docinho que você colocar aqui olha só que charme é artesanal olha que fofura a verdinha tá vendo e ó aqui ó e aqui eu tô e ó aqui tá parecendo tô parecendo não sei o que falando então ó que fofura e vem 40 unidades ó dá para dar para usar isso daqui deixa eu ver umas duas vezes vamos ver e o que eu queria comprar mesmo olha só que fofura a primeira vez que eu comprei lá olha aqui que amor e carinho que eles aqui ó Lígia muito obrigada pelo seu pedido foi feito para você com todo carinho aproveite e até o próximo com certeza a placa e festa olha que fofura a gente entra lá no site porque a gente vai fazer um negocinho aqui bem bem como é que se fala bem simples só que como é que se fala aí deixa eu lembrar aqui mas assim que combine tudo né então a gente vai vai puxar mais para esses para esses tons só que também tem essa cor então eu comprei essa paleta aqui lá tem outras paletas de cores entra lá na placa segue eles que tem bastante novidade uma coisa só vou até falar para eles depois eu vou mandar esse vídeo para eles e uma coisa que eu queria ter comprado só que eu não consegui não sei se foi é cabecinha de vento minha ou não tinha um produto e aí eu falei assim ah não vou mandar mensagem não eu queria ter comprado mas mas velhinha sabe umas velhinha lá de é que eu gostei e não tava disponível para compra aí amanhã eu vou sair para ver se eu acho olha só que lindas deixa eu abrir para vocês para vocês ver eu também tô ansiosa para ver essas essas forminhas lindas aqui ó ó e aí o valor que eu paguei e assim gente ó deixa eu falar para vocês lá tem coisas de de vários preços tá então o que eu escolhi foi isso daqui ó é forminhas artesanais margarida 40 tá bom opa e aí eu que quis comprar essa daqui mas lá tem outras cores outros modelos a tem uma bonitinha lá que eu gostei que é de girassol é aqui o money né eu sempre gosto ó depois eu vou mostrar para vocês eu tenho uma caixa aqui eu até procurei a cor que eu queria né mas não tinha eu tenho uma caixa aqui às vezes eu vou comprar igual amanhã vou lá em São Miguel às vezes eu gosto de alguma coisa e eu não vou usar para ir para essa data específica mas eu compro sabe eu deixo guardado e vou mostrar para vocês que fofura que essas forminhas ó tudo bem embaladinho e lá tem várias paletas de cores tá eu já até sei a paleta de cores que eu vou comprar para o meu bolinho olha só que fofura ó deixa eu mostrar aqui para vocês gente eu quero falar mas não sai mas não sai vem cinquenta unidades olha deixa eu ver se daqui é uma só ó aqui ó é uma só e aqui vai um brigadeirão ó de três centímetros aqui ó que tem três centímetros então tem que ser um docinho ó bem bem gordinho tá vendo sabe que também pode colocar aqui já sei não tive uma ideia fazer uns brownie cortar pequenininho rechear com rechear com brigadeiro e colocar eles aqui ó sabe três andarzinho assim ó não sei alguma coisa assim mas dá para fazer tem cortador dessa dessa espessura de três fica uma gracinha meu deus do céu e assim gente eu não tenho noção igual isso daqui ó então eu já vou dar a dica aí para vocês para depois vocês não 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 ter que trocar prestem atenção aqui ó é a base tem 2,5 cm então aqui o docinho ó é menor né eu acho que é assim gente eu não entendo disso e aqui ó é 3 a base é 3 ó só de olhar já vi que era maior entendeu então a base desse aqui ó é 3 cm ó entendeu então eu acho que para brigadeiro 2,5 tá bom mas vamos ver eu vou inventar alguma coisa tá bom dá para fazer aquelas bolachinha recheado alguma coisa assim mas eu vou colocar brigadeiro mesmo ó deixa eu mostrar essa daqui ó ó e olha que fofura da região olha que fofura ó tá vendo ó dá uma ajeitadinha assim ó vai ficar uma gracinha olha que a gente eu vou colocar uma de cada cor e cada cor para vocês meu deus não sai eu quero falar num ó dá uma arrumadinha assim ó ó ó ó e Ó, tá vendo? É um docinho grande Eu vou usar ele Ó, que bonitinho É uma fofura Quando eu vi, bati o olho, eu falei É esse, ó aqui, ó Esse aqui é azulzinho mais escuro, ó Ó Aí dá uma ajeitadinha Olha que fofura que fica, ó Nossa, vai combinar super com o bolo que eu vou fazer Vai ficar muito lindo Aí amanhã cedo eu vou atrás das velinhas Pra eu poder fazer tudo bonitinho Tá bom? Então é assim Não se esqueçam de ativar o sininho Pra receber todos os vídeos Vocês viram aí os vídeos de super dica De, como é que se fala? De limpeza, de produto de limpeza Que eu fiz pra vocês Tem bastante vídeo aí Tudo pra vocês Tudo pra vocês E é isso, ó E comprei esse bolinho Porque é puxado Esse bolinho Esse pratinho Porque é puxado por rosa Isso é coisa da minha filha mais nova E aí Esse daqui vai fazer parte do que eu vou fazer agora De setembro E esse daqui vai fazer parte de fevereiro Que eu vou fazer Então o que eu vou usar vai ser esse aqui Aí eu posto lá a foto no Instagram Pra vocês verem Se ficou bonitinho Não deixa aqui, ó Ah, tá Ó, você vai dobrando assim, ó Ai, que fofo Pra ela Pra ela ficar fechadinha Não ficar esse Tá vendo? Ah, tudo tem um jeito Gente, confeitaria Tem que ter paciência, né? Tudo tem que ser feito Eu digo isso Eu digo isso Porque pra fazer um bolo Não é você jogar tudo também no liquidificador E ai, vou fazer esse bolo Vou bater bal, bal Não Tudo tem um jeitinho Tudo tem, sabe? E ai, ó Se por acaso ficar muito É... Espatafado Coloca só um pouquinho de cola assim, ó E faz assim, ó Pra ele ficar mais fechadinho Tudo tem um jeitinho Mas eu amei, ó Tá vendo? Esse daqui vem mais abertinho Coloca um pouquinho de cola Cola aqui assim, ó E vai fechando assim, ó Mas eu acho Que ela é assim mesmo Por quê? Porque na hora de você pegar o docinho Você coloca ela pra baixo Né? Pra não pegar o docinho com a mão Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Plaqui Ó Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês seguirem aí no Instagram Ó Plaqui Tá bom? E espero vocês no próximo Beijos Tchau